E aí rapaziada, esse vídeo não é mais um vídeo começando para o canal, hoje a gente tá fazendo um testezinho aqui de novamente com a Paraty como vocês puderam ver aqui, a gente tá fazendo um outro vídeo aqui em paralelo, mas eu tava mandando um vídeo pro dono aqui, a gente acabou fazendo um teste aqui da linha de combustível, fazendo teste de bomba, né, e pelo acerto, porque que acontece, esse carro aqui, ele usa uma injeção programável, que é esse carinha aqui ó, que é o responsável pro fazer o funcionamento total do motor, é diferente daqueles módulos fechados, tá, o original, essa aqui a gente consegue programar de acordo com esses botões aqui e tal, a gente consegue fazer a programação, eu já tinha visto na parte de acerto, que esse carro aqui talvez estaria com um problema na bomba de combustível, Então, o que eu tô fazendo aqui é, montei o manômetro, tá, deixei esse aqui solto pra vocês darem uma olhada também, mas eu vou colocar, vou aplicar aqui, depois eu vou soltar, porque é o seguinte, a gente acabou identificando aqui, que nem pelo retorno, esse carinha aqui tá querendo liberar o combustível, né, ou seja, ele não tá chegando na pressão mínima, né, pra poder, o combustível voltar pro tanque. Então, eu dei uma olhadinha aqui, a parte traseira do carro, que eu já desmontei aqui ó, deixa pra você que tá tudo conectado ainda ó, tá aqui a saída, o retorno, o conector tá aqui ainda e tal, Então, já temos as coisas aí já tudo plugada, tá tudo certinho, né, pra ver se isso não estaria atrapalhando, eu vou comprar um combustível também, porque o carro está na reserva, E até pra gente poder validar esse nosso teste aqui, eu vou encher um pouquinho mais o tanque, falei com o dono que ia botar mais 10 litros de combustível, pra poder a gente falar, ó, irmão, é isso mesmo, a bomba tá ruim e tal, mas só pelo mapa que eu botei lá na injeção, eu identifiquei esse problema aí que tem que tá dando muito bico, então, ou seja, a bomba não tá conseguindo suprir, mas é isso aí, vou mostrar aí detalhes pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, se inscrever, tamo junto. Ah, é isso aí, meu parceiro. Mano, ele vai lá dentro, ele vai gerar a chave pra nós, vou ver se tá tudo conectado aqui pra não vazar combustível, e quando ele virar a chave lá, é pra pelo menos esse ponteiro, ele chegar pelo menos aqui no 3, tá, que seria a pressurização da linha de 3 bar, porque aqui dentro, aqui, ele meio que indica quantos bar, não é isso, né, aqui é litros minuto, mas o que deveria dar é mais ou menos 3 litros minuto, quando ele gira a chave lá, se ela tiver muito fraca, ela vai dar muito menos, e aqui é vazão litros hora, então fora, grafismo de fora, litros hora, grafismo de dentro, litros minuto. Gira aí, mano. Ó. Viram até onde que o ponteiro subiu, e outra coisa, era pra, basicamente, esse ponteiro, ele ficar estancado, e ele não tá ficando estancado, né, isso já é um outro problema. Dá na chave de novo aí. Ó. Dá de novo. Ó, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou comprar um combustível agora, vou botar lá no tanque, só pra gente ter a real certeza que não é ela, porque eu tô achando que talvez ela não tá pescando aqui, então tá zoando o nosso teste aqui, porque ela agora tá demorando a dar uma subida. A gente bota, e vamos validar esse teste aí. Aí, combustível comprado. Então, tá aqui já a gasolina, porque esse carro aqui é basicamente a gasolina. E por que que eu não tô conseguindo abrir aqui, porque com uma mão só é pesado por causa da trava. Opa, consegui, ó. Então, temos aí combustível de nó, cheirinho de mijolina. Aí, ó, nem parece. Tá basicamente ali, ó, na reserva. Tem hora que ele acende a luz de reserva que aparece aqui no meio, ele, basicamente aqui, acho que em cima da bateria, tem hora que não, tá? Então, a gente vai abastecer mais um pouquinho aí, só pra gente garantir que vai ficar bacana. E esse carro tem um problema na hora de abastecer que eu vou te contar, cara. Legal, vamos parar na way aqui, vamos abastecer ele aqui, esperar que dê bom. Vamos lá, carro agora abastecido. Se eu acertar o buraco aqui da chave aqui, vamos ligar, ó. Aí eu vou mostrar lá pra vocês, ó. Beleza, ó, já subi mais um pentelho lá. Dez litrinhos, só pra ficar na moral. Aí agora a gente, mano, aqui vai dar as honras pra gente aí, ó. E agora com o carro abastecido a gente vai conseguir fazer agora o teste, agora, conclusivo. A gente vê aqui como é que vai subir o ponteiro. Dale, vai lá. É, rapaziada. Não deu bom. Continua a mesma coisa. Dá de novo. Mesmo enchendo, ó. Ele sobe a mesma coisa. E uma coisa bem interessante também, ó. Mostrar aqui pra vocês. É, ó. Vê como é que ela tá bem fraquinha. Se eu conseguir tirar aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai, dá na chave aí. Tão vendo? Ó. Tá subindo aqui, ó. E não tá saindo aqui, ó. O que acontece? Ela tá tão fraca que ela não tá conseguindo atingir o ponto de 3 bar. E o regulador de pressão não consegue fazer a liberação pro retorno de combustível. Entendeu? E ela não consegue... É... Não tá tendo força pra empurrar. Então, o combustível era pra tá saindo aqui. Por isso que ele tá subindo. Tá subindo quase, mais ou menos, um bar. Mais ou menos assim. Então, ela não tá tendo a força suficiente. Então, é por isso. Por ela tá com a vazão. Mas, basta, a gente vai fazer a troca lá e a gente faz o teste novamente. Aqui, ó. Antes de mais nada, mostrar pra vocês o seguinte. A gente fala assim. Ah, ele de repente não... Pelo fato de o retorno não tá voltando o combustível, ele não tá enchendo o copo. E por isso que ele tá com a bomba fraca, né? Mas, ó. Tirando aqui, ó. O combustível. Ele tá enchendo o copo sim, ó. Vou fazer de novo, ó. Ó, o combustível. Tá descendo, ó. Vou botar ele de novo aqui. Ele vai encher o copo novamente. Né? A gente levanta, ó. O copo, ó. Tá enchendo o copo normalmente, né? Se atentar nesse detalhe aí, só pra poder tá explicando. Então, aqui temos o módulo total de combustível. A gente deve aproveitar a mangueira. Que eu já tinha feito já uma manutenção nesse carro aqui. Em cima da bomba. Que ela tava tendo um problema de não conseguir puxar. Então, se não me engano, acho que ela foi trocada. Enfim, né? Só que eu acho que ela já tá bem judiada. Tanto é que até o pré-filtro... Eu vou tirar aqui. Mas até o pré-filtro é novo. Eu já tinha mexido nesse carro aí. Vou deixar um vídeo até que eu fiz a manutenção dele aqui. Do problema que eu achei antes. Vou deixar aqui na descrição. Pra vocês darem uma olhada aí. Depois aí. Quando a gente acabar de finalizar isso aí. Ó. Desmontado tudo o kit aqui. A bomba que tava aqui era uma... Dessa marca aqui, ó. Tanto que tá até com os conectores que eu fiz. Tive que fazer... Tive que crimpar novos aqui pra poder entrar nesse aqui. E a nova que a gente vai colocar. Que eu já transportei o pré-filtro dela aqui. Que eu já tinha trocado na época. Agora vai ser uma Bosch. Tá? Bosch. Com esse código aí, ó. 0, 580, 454, 116. Isso aqui é uma bomba flex da Bosch. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Tirar esses conectores aqui originais dela. E vou crimpar uns assim também, ó. Que era o que tava aqui pra gente poder... Tá utilizando esse conector aqui. Esse aqui não é um dos melhores conectores... Pra bomba de combustível. Mas serve, né? Aqui o ideal tinha que ser aqueles que... Você fecha o contato e tem a borrachinha. Igual o que acontece nesse aqui, ó. Tem as borrachinhas e tal. Eu vou até ver se eu tenho alguma coisa lá. Pra gente tentar fazer alguma coisa aqui fechada. Mas eu não vou dar certeza. Né? Mas eu acho que eu não vou ter, não. Não é? Mas... Basicamente vai ser isso. Só crimpar um novo aqui, já era. E vamos instalar essa aqui no lugar que... O copo tava meio sujinho. Vou dar uma lavadinha lá no fundo, ó. Na época eu tinha lavado também. Naquele outro vídeo que eu indiquei. Tinha dado a lavada. Vou dar outra lavadinha aqui. Só pra tirar. O pré-filtro ainda tá de boa. Deu uma leve sujada, mas é do tanque. Que meio que ele já limpou o absurdo. Tava pior ainda. Mas é isso. Bombinha já montada. Tudo bonitinho. Pá. Do jeito que tem que ser. Limpamos aí. Parte interna. Tava com leve sujeira e tal. Agora a gente aplica. Não vou conseguir aplicar com uma mão só. Vou ter que precisar das duas mãos. Pra gente poder aplicar. Combustível tem. Tem uma leve sujeira no fundo. Né? Combustível é pra puxar. Né? Pela... Até mesmo pela minha desconfiança era... Ah. Nível baixo, né? De tá dando problema na outra. Mas... Vamos lá. Aplicar esse cara aí agora. Vamos ligar todo mundo. Vamos ligar todo mundo e já era. Aplicar essa borrachinha aqui na tampa. Que faz a vedação. Todo mundo colocado. Só acomodar ela aqui agora. E já era. A gente... Daqui a pouco a gente volta com o teste. Preciso das duas mãos aqui pra... Poder botar todo mundo aqui. Tudo direitinho. Então, rapaziada. Aqui, ó. Já enchemos o... A linha. Né? Já deu uma pretensionada. Já dá pra ver que o ponteiro já tá cravado lá em cima. Antes de você dava na linha, ele baixava. A bomba antiga. Tá aqui. Bomba marba. Com isso tudo aí, já tem até vazamento na linha. Tá vazando aqui já. A gente acabou de identificar quando ele lançou a pressão. Dá na chave aí, mano. Agora, ó. Olha onde que vai o ponteiro, ó. Cê tá maluco. Tá vendo agora? Tá vendo? E agora tá retornando de fato o combustível aqui. Agora, se eu tirar esse plug aqui, vai voar combustível lá na casa do vizinho, filho. Então, agora a gente sabe que a bomba, ó. Tá ok. Tá bonitinho. Agora o carro vai funcionar diferente. E é isso aí. Belezura? Agora a gente vai resolver esse vazamento aqui, ó. Por isso que ele tá baixando a pressão ali, ó. Vamos dar mais um aperto aqui. Ver se a gente resolve. Vamos ver na outra lá também. E, boa! Depois do carro tá pronto agora, galera. Com bomba nova e tal. Obviamente que quando eu fiz a primeira partida do carro aqui. Ah, o carro ficou gordo horrorosamente. Por quê? Eu tava dando muito bico. Já fiz aqui toda a maracutaia. Tá aventando horrores. Vou levantar até esse vidro aqui. Pra ele não ficar me atrapalhando. E agora... A gente consegue dar partida aqui no carro aí. Ligou até o para-bris aqui, ó. E o carro dá... Vai dar partida aí? Vai dar bala. Ó. Aí. Filezinho. Tá ligando, tudo bonitinho e tal. Tem algumas coisas ainda pra resolver em questão de elétrica da injeção. Mas é menos um problema com bomba de combustível. O carro tá ligando melhor. Tá pra hora, tá. Ó. Você vê que a rotação, ela aumenta. Depois ela começa a dar uma caída. E o carro tá sequinho. Eu só não liguei a sonda aqui. Vou mostrar pra vocês. O carro tá sequinho, sequinho, sequinho. Não talo. Só que aí eu não vou deixar muito quente não. Porque a gente tá fazendo... Vamos fazer outro vídeo ali. Beleza? Mas é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Fala de novo. Tudo de novo. Porra. Não, porque eu comecei a falando, pô. Você tem que falar tudo, p***. Ué. Porra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E ative as notificações. Se inscreva-se também. Se inscreva-se também, claro. Sempre. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. E aquele abraço. Fago sim? Tchau, tchau. Tchau, tchau.